E a gente vai falar sobre como as soluções da IFM podem ajudar a reduzir o consumo de água e ar comprimido em processos industriais. Sou eu que vou apresentar, meu nome é Kavur Martinelli, trabalho na IFM desde 2007, pela segunda vez. Comecei como engenheiro de produtos, depois passei para a área de treinamento e hoje eu sou gerente de projetos dentro da empresa. A minha formação é na área de engenharia, elétrica, eletrônica. Então, só para que vocês saibam um pouquinho sobre mim e a gente já vai começar a falar sobre as soluções. Bom, por que o gerenciamento de energia é importante? Primeiro a gente tem que saber o porquê que a gente tem que fazer essa gestão. Segundo uma agência de energia, NRW, que significa Nordrhein-Westfalen, fica num estado da Alemanha, os custos, a representatividade nos custos com a energia pode chegar até 20%. Isso é um estudo feito por essa agência de energia. Isso traz, existe, então significa que existe um potencial muito grande na redução desses custos. Outra coisa é que a sua empresa, ela melhora a imagem dela perante o mercado, ok? Então, isso traz como benefício a proteção climática, a proteção ambiental. Muitas vezes se reverte em subsídios governamentais, com o abatimento de impostos e tributos. Então, e além de trazer um benefício para a sociedade como um todo, tá? Ok. Proteção do meio ambiente nem precisa, a gente nem precisa citar, mas é uma coisa, é algo bastante importante com a redução das emissões de gás carbônico. Manter a vantagem competitiva, ok? Então, quer dizer, reduzir os custos de produção, uma vez que você consegue esses subsídios governamentais, você consegue reduzir os custos com a produção, ok? Então, é isso. Bom, então, motivos para a gente fazer a gestão da energia é o que não faltam, né? Então, existem muitas coisas que nós podemos fazer nessa, em relação a isso. Segundo esse mesmo instituto, a produção e o transporte de ar comprimido são a segunda maior causa dos custos com energia. Então, só perdendo aí para a iluminação, ok? As empresas, de uma forma geral, já têm uma gestão dos custos com energia, já existe essa gestão nas empresas, através da instalação dos medidores de energia ou de eletricidade. E muitas ações tomadas nesse sentido já fazem, já trazem um benefício em economia, em economizar os custos com energia. Então, essas estratégias já estão, já são tomadas e não trazem, já chegou ali num ponto onde não existe mais, não há mais o que se reduzir com o custo de energia. Uma vez que você tem os medidores de eletricidade e já sabe onde economizar, o que fazer para economizar. Então, já existe essa gestão, de uma certa forma, e esse potencial de economia com esse gasto de energia já está quase que esgotado. Então, quando você olha aqui para o ar comprimido, né? Você atacando a segunda maior causa dos custos com energia, segundo estudos desse instituto, você acaba explorando oportunidades que ainda estão escondidas aqui, né? Então, você consegue indiretamente economizar, trazer economia para a sua empresa com os custos com energia elétrica, simplesmente fazendo a gestão do consumo de ar comprimido, por exemplo, a gente vai saber como, tá ok? Então, mais um dado para vocês aí, que eu acho que é importante compartilhar. Em relação ao ar comprimido, ele é classificado segundo uma norma, essa norma é a ISO 8573-1, com base no tamanho e número de partículas e no teor de água e óleo diluído nesse ar comprimido. Então, existem as classes de ar comprimido, tá? Aqui a gente tem um exemplo da produção no compressor, o resfriador, armazenamento no tanque de ar comprimido e distribuição para as linhas de consumo. Então, aqui a gente tem um filtro. Para a área de alimentos, você precisa ter uma classe de ar comprimido 1.4.1, repetindo. Esses números aqui representam tamanho e número de partículas e também teor de água e óleo diluídos no ar comprimido. Então, é bem restrito. Você precisa, antes, fazer um tratamento aqui, né? Com carvão ativado para poder atender os requisitos da indústria de alimentos. E aqui você tem a classe 3.4.4, que atende a automação de uma forma geral. Você consegue o significado desses números aqui, o que significa cada número? Na internet, isso é muito fácil você encontrar. Basta digitar ali na ferramenta de busca classes de ar comprimido e você sabe o que vai significar cada um desses números. Mas, de novo, obedece essa norma ISO e representa tamanho e número de partículas, teor de água e óleo diluídos no ar comprimido. Ok. Então, é isso, tá? Existem, né? Aqui, nesse caminho aqui, existem perdas. Existem, pode ser que haja vazamentos. Pode ser que existam vazamentos. Pode ser que você tenha aqui filtros entupidos. Pode ser que você tenha alguns problemas, né? No meio do caminho. E o nosso objetivo aqui é detectar esses problemas e tomar alguma atitude de forma a economizar com energia elétrica. Uma vez que você vai exigir cada vez mais do compressor, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Ok. Então, aqui, esse é o motivo, né? Então, quer dizer, quem mexe com grana, tá aí a explicação, tá? Cada vazamento significa que o compressor tem que trabalhar mais. Isso a gente, né? É fácil a gente deduzir. Aqui, eu tenho uma simulação, né? Que nós fizemos. Então, imagina que você tem uma linha ali pressurizada com 6 bar de pressão. E você tem orifícios, né? Na sua linha de distribuição de 1 milímetro, de 3 milímetros, de 5 milímetros e de 10 milímetros, tá? Então, a gente tá imaginando esse cenário aqui. Ok? Quanto maior o diâmetro do orifício, maior é a perda de desempenho do compressor. Então, significa que eu vou exigir cada vez mais dele pra poder suprir o vazamento gerado por esses orifícios. Então, se eu tô exigindo cada vez mais do compressor, eu tô gastando mais energia elétrica. Imaginando aí um furo de 5 milímetros de diâmetro, né? No seu sistema de distribuição, isso pode representar quase 6 mil euros por ano a mais nos custos com energia elétrica, tá? Isso dá, hoje, né? Quase 36 mil reais, se não mais. Eu não sei quanto é que tá o euro. Eu sei que se não passou do 6, tá em 6 reais. Alguma coisa nesse sentido. Ou quase 6 reais. Então, fazendo uma conta arredondada aí, praticamente 36 mil reais, tá? É bastante coisa. Parece que não, mas é bastante coisa, tá? Faz diferença no final do mês. Aí no meu salário, pelo menos faz. Então, ok. A gente sabe que quanto mais severo, né? Mais maior o diâmetro do orifício que você tem na sua linha de distribuição, mais você gasta com energia elétrica, tá? Por quê? Porque você vai ter queda de pressão em todo o sistema de fornecimento de ar comprimido, horas de funcionamento adicionais, reduzem os intervalos de serviço. O que significa isso? Eu vou aumentar os intervalos, né? Aumentar, na verdade, não. Aumentar o número de intervenções e diminuir o número de intervalos entre as intervenções com a minha equipe de manutenção para troca de filtro, troca de óleo. Então, a esses 6 mil euros, soma-se os gastos a mais com manutenção. Então, quer dizer, não fica só nisso aqui. Tá ok? Então, eu espero que eu tenha sido claro. Eu só vou dar uma olhadinha aqui, às vezes, no bate-papo para saber se existe alguma pergunta, se existe alguma coisa, tá? Bom, tá ok. Eu acho que... Beleza. Se alguém tiver alguma pergunta, é só digitar aqui no chat, tá ok? Fiquem à vontade. Então, seguindo aí, como otimizar o meu sistema de fornecimento de ar comprimido? É muito simples. Basta você ter as ferramentas adequadas para isso. Que ferramentas são essas? Eu vou mostrar agora, tá? Então, a IFM, ela fabrica sensores e medidores de vazão para ar comprimido, sensores de pressão, sensores de temperatura. Existe um hardware adequado para fazer um monitoramento da vazão do seu sistema, da pressão que a sua linha possui, da temperatura do ar comprimido, né? Isso pode representar maior ou menor eficiência no trocador de calor e assim por diante. Então, as estratégias para um sistema de gestão de energia serão mostradas, né? Os produtos disponíveis, os softwares disponíveis, a gente vai mostrar nos próximos slides aí. Ok? Então, vamos lá. Ok. Então, aqui vocês têm um exemplo. Aqui a gente tem os medidores de vazão, medidor de temperatura, tá? Tanto medidor de vazão para água, né? Aqui, na verdade, é mais para circuitos de refrigeração à água, tá? Depois eu vou mostrar no próximo slide a gestão para o monitoramento nos circuitos de distribuição para ar comprimido. Mas funciona do mesmo jeito, né? Água também é utilidades, água também é utilizada nos processos produtivos e a gente precisa, sim, fazer esse monitoramento e fazer a gestão do consumo dessa utilidade, que é bastante importante, tá? E é um recurso limitado. Então, os benefícios que vocês têm utilizando esse sistema aqui são os seguintes. Vocês têm lá os instrumentos, né? Instrumentos esses que muitas vezes fornecem vazão instantânea, temperatura do fluido, tá? Totalização, consumo. Aqui você tem uma segunda medição de temperatura para fazer, né? Para tentar ter uma ideia da eficiência da sua transferência de calor. E módulos que vão fazer a aquisição dessas informações e enviar essas informações para o sistema de controle e para softwares de monitoramento. Então, esses módulos aqui, eles utilizam a tecnologia IO-Link, tá? Então, quer dizer, independe do seu sistema superior, independe do que você usa aqui em cima, existem módulos, os módulos todos, né? Praticamente todos transferem as informações para o seu sistema superior e, ao mesmo tempo, para softwares de gestão e inteligência de negócios. Então, nós temos aqui uma porta que a gente chama de porta IoT, ou Internet das Coisas, que transfere a informação aqui para o mundo do TI, utilizando o protocolo TCPIP e JSON. Isso aqui é bastante conhecido do pessoal de TI, né? De tecnologia da informação. É muito simples você extrair as informações desse dispositivo utilizando esse protocolo para mostrar isso para a equipe de gestão, tá? O quanto que vocês estão gastando, né? Qual é a eficiência da sua produção, se isso está dentro dos padrões considerados normais ou não. Então, a instrumentação precisa ser de alta qualidade, tá? Você vê que toda a instrumentação da IFM aí, vocês veem que são instrumentos de alta qualidade, a documentação disponível em um clique, graças ao software padronizado, porque isso é um benefício da tecnologia IO-Link, tá? No software de monitoramento, você tem lá as curvas de tendência suportadas por gráficos no software. A gente vai ver isso na parte prática, no nosso workshop. E você pode fazer o ajuste de qualquer parâmetro dessa instrumentação a partir do nível de controle. Isso é o que traz de benefício a tecnologia IO-Link. Quem conhece já sabe. Como é algo muito específico, eu precisaria de outra sessão de webinar para explicar em detalhes o que significa isso. Mas, de uma certa forma, e resumindo, né? Você traz toda a informação aqui de processo, passando por esse módulo, né? E automaticamente, de forma digitalizada, enviando para o sistema de controle, para os softwares de monitoramento. Esse exemplo aqui, eu estou mostrando os sistemas para medição de ar comprimido. Então, aqui a gente tem os medidores. Esses medidores trazem vazão, consumo, pressão e temperatura. Num medidor só, você tem todas essas grandezas, tá? E esse sensor aqui, ele faz o quê? Medição de pressão diferencial. Então, a medição por pressão diferencial possibilita com que nós monitoremos, né? A pressão antes e depois do filtro, indicando um possível entupimento. Então, junto com o monitoramento do filtro, você tem a vazão, consumo, pressão e temperatura do ar comprimido. Essas grandezas automaticamente sendo enviadas também para o sistema de controle e para o software de monitoramento, tá? Também utilizando tecnologia IO-Link, etc, etc. Então, na verdade, valem as mesmas observações que eu fiz para o slide anterior, tá ok? Ok. Bom, o que o medidor de ar comprimido oferece? Já comentei com vocês, né? Oh, perdão. Então, monitora a vazão instantânea, consumo total, temperatura e pressão operacional no sistema de ar comprimido, tá? Com isso, ele detecta vazamentos graças à alta dinâmica de medição e alta precisão. Então, ele tem visor digital rotativo, ele tem uma queda de pressão na sua linha muito baixa porque você tem somente dois elementos ali, né, inseridos na tubulação que praticamente não impõem perda de carga nenhuma na sua linha de distribuição, tá ok? Reconhece desvios de pressão no sistema e fornecimento de ar comprimido. Então, é um sistema completo. Você tem aqui o link do produto, depois está lá no nosso site. Se vocês quiserem conhecer mais, toda a documentação está disponível no nosso site. Então, ele, veja bem, ele transmite todas essas informações através do protocolo de comunicação IO-Link. E qual é o benefício do sensor de pressão? Bom, já comentei com vocês que a pressão diferencial possibilita o diagnóstico do entupimento de filtro, né? De um dos filtros, por exemplo, nas linhas de distribuição. Então, você tem uma linha de 8,5 bar aqui e provavelmente esse filtro aqui, ele deve estar com algum problema, uma vez que a pressão aqui nessa linha de distribuição central está muito menor. Então, com isso a gente otimiza a geração de pressão no compressor. Então, se eu estou vendo que essa pressão aqui está mais baixa do que deveria estar, eu consigo ajustar a pressão para poder, né, aumentar essa pressão aqui na linha central e fazer a distribuição de ar comprimido de forma adequada, tá? E, claro, programar a intervenção aqui para troca ou limpeza desse filtro. Ok? Então, ao detectar a pressão operacional de todos os consumidores, é possível ajustar a pressão total do sistema, é o que eu acabei de dizer, identificar desvios de pressão por tubulações dimensionadas incorretamente, filtros entupidos e assim por diante. Então, esse é o benefício dos sensores de pressão. Essa linha aqui, a linha PQ da IFM, tá? Também está lá disponível no nosso site. Se você for lá, você encontra facilmente os dados técnicos desse instrumento. Bom, então, a proteção completa envolve o quê? Envolvem os instrumentos, né, com as tecnologias adequadas, por exemplo, o IO-Link, como nós comentamos, e também software de monitoramento, tá? Esse software de monitoramento eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar o Smart Observer para poder trazer esses dados para a gestão, né, e visualização do consumo de ar comprimido, por exemplo. E aqui eu tenho, né, uma proteção completa, abordando hardware e software na solução. Ok? Então, você tem que ter lá um sensor de fluxo com medição de temperatura integrada, monitoramento da performance de resfriamento das tubulações de ar comprimido, avaliação da energia térmica, transmissor de temperatura, e, claro, o software para poder fazer a aquisição dessas informações e mostrar isso para a equipe de gestão tomar as medidas necessárias, tá? Bom, ok? Então, uma vez com instrumentos adequados e software, né, a gente consegue fazer essa gestão de forma bastante eficiente. Bom, é importante a gente monitorar o consumo de ar comprimido, né, ou água, tá? Isso vale também para a água, com base no seu turno, tá? Então, com isso a gente monitora os vazamentos no sistema de ar comprimido, e o consumo de energia, ok? Como eu disse nos slides anteriores, a gente vai fazer uso de hardware, mais um software específico para isso, tá? E como é que funciona isso? Eu vou mostrar para vocês na prática. As soluções, né, padrão, né, oferecidas até então, envolvia o instrumento, né, o fornecimento do instrumento, do módulo e a transmissão dessas informações para o sistema de controle. Ok? Só que, como é que eu faço para pegar essa informação daqui do instrumento e trazer para cá, né? Eu preciso modificar o software. Isso muitas vezes não é possível. Eu tenho tempo e esforço, né, dedicados para isso. Às vezes o cliente não tem recurso, né? Acho que isso não acontece com vocês, mas às vezes o cliente não tem recurso pessoal suficiente para poder trabalhar em cima de um sistema de totalização aqui dentro do sistema de controle, né, do dispositivo de controle e do controlador lógico programável. Somente um contador aqui, eu só tenho um totalizador disponível e se eu quiser fazer isso, né, por turno, eu preciso informar o CLP de quando começam os turnos, tá? Então, isso é outra coisa que às vezes dificulta. Se eu vier aqui no instrumento e modificar qualquer parâmetro ou resetar, reinicializar os totalizadores, eu vou perder o que eu já registrei aqui dentro também do sistema de controle. Então, é outra desvantagem. O que nós estamos oferecendo para vocês é o seguinte, você vai ter um instrumento de medição, né? Por exemplo, um sensor de vazão para ar comprimido, né? Mostrado aqui. Você vai ter o mesmo módulo que você usa aqui, só que ao invés de enviar essa informação para o sistema de controle, existe um software específico que vai pegar essas informações e levar para o seu sistema de gestão. E esse software, ele é configurável, o usuário pode fazer aqui dentro o que quiser de uma forma bastante simples e eu vou mostrar como, tá? Mas as vantagens que nós temos aqui são quais? Múltiplos contadores ou múltiplos totalizadores, somente um desenvolvimento, ou seja, eu não preciso de um sistema de controle, tá? Ele é indicado para qualquer cliente que utilize sensores do tipo SD ou SM da IFM, então, SD é um sistema de medição para vazão de ar comprimido e o SM é um sistema de medição de vazão para água, tá? Compatível com medidores para líquidos ou gases e sem perda de dados. Como é que isso funciona? Esses gráficos eu vou mostrar para vocês, tá? Mas aqui eu tenho um exemplo do quanto eu consumi na última hora, tá? Então, o consumo aumentou, de repente, ele zerou e aí ele aumentou de novo, zerou e assim por diante. A minha curva de tendência, ela está centralizada aqui, o que significa que eu não estou tendo aumento no consumo conforme os dias passam, tá? Então, isso é uma boa conclusão que eu tiro desse gráfico. Outra coisa é que eu tenho aqui o contador para os turnos 1 e 2 e o flexível para o dia. significa dizer o seguinte, eu tenho dois turnos e eu tenho aqui o contador que totaliza o consumo no dia, ok? Além, é claro, aqui do contador horário, né? De hora em hora. Então, claro, esse turno, ele deve ter mais de uma hora, com certeza, tá? Os turnos têm mais de uma hora, então, aqui eu tenho os contadores para a hora, para o dia e para os turnos 1 e 2. Contador para o dia e dia flexível significa que o meu dia calendário, ele tem um padrão e o meu dia que eu considero para a minha produção tem outro padrão. Eu posso ajustar isso, eu vou mostrar para vocês como, tá? Em relação à apresentação, é só isso. A gente tem cinco minutos, que é o que a gente precisa para poder mostrar a parte prática, né? Para vocês. E o que nós preparamos aqui para mostrar isso de uma forma mais prática mesmo, né? Deixar essa coisa só de apresentação. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Vamos lá? Ok. Vamos lá. Então, vamos responder aqui na medida do possível, né? Esse sistema comunica direto com o SAP? Sim. Para isso, você precisa de um módulo que se chama Shopfloor Integration. Quem fornece isso é a empresa que se chama GIB do grupo IFM, tá? Grupo IFM, essa integração direta com o SAP, tá? Integração com o SAP, ok? Eu acho que eu consigo send to all aí. Consigo mandar para você. Outra coisa aqui. Esse sensor funciona para nitrogênio? Sim. Funciona para nitrogênio também. Nós temos um modelo específico para isso. Como é conectado na tubulação? Ele é conectado em série com a tubulação, tá? Conectado em série. Em série com a tubulação. Então, você depende do diâmetro da sua tubulação. E depende do diâmetro, ok? Nós temos modelos diferentes para diâmetros diferentes. Qual é o diâmetro máximo? Eu não me recordo. Me parece que são duas polegadas, duas e um quarto, tá? Duas ou duas e um quarto. Eu não costumo decorar essas coisas porque basta entrar lá no site e olhar. Então, é bastante simples você entrar no site e ver qual é a maior tubulação que nós temos. Nós temos mais duas, duas e um quarto aproximadamente. Tem modelos maiores, tá? Modelos bem maiores, com tubulações bastante grandes, mas não são modelos que a gente utiliza como padrão. Tem até de 80, tem alguns modelos específicos para grandes tubulações, tá? Mas aí é um fornecimento da FM em conjunto com o parceiro dela na Alemanha, tá ok? Ok. Acho que até 10 polegadas aí, se eu não me engano. Mas tem bastante, tem modelos bastante grandes aí. O que a gente fornece como padrão assim, né? Dois, dois e um quarto, mas dá para fazer... Dá para ter... Existem modelos, modelos mais... Com diâmetros maiores, tá? Qual o diâmetro máximo de aplicação do sensor? Bom, acho que já está respondido, né? Dois, dois e um quarto padrão, até 10 polegadas. O agent conversa com device net e ethernet. O agent tem interface para conversar com arquivo de texto, com controladores da Siemens, Rockwell, base de dados, utilizando protocolo JSON, ele gera arquivos XML. O agent tem muitas interfaces. Interfaces com controladores Backoff, Omron, se eu não me engano. Então, tem muita interface dentro do agent, tá? Ethernet, certeza. Device net eu tenho que verificar, não tenho certeza, tá? Mas tem inúmeras interfaces do agent. Se a gente não vai de um jeito, vai de outro. OPC UA, OPC DA. Então, tem bastante... Tem inúmeras interfaces. Inúmeras interfaces, interfaces. E sim, ele possui Ethernet TCP IP, tá ok? Legal. Bom, diâmetro máximo. Tem até... Tem, se não me engano, 3 polegadas. Deve ter. Eu não sei de cabeça, mas a gente verifica depois com vocês aí individualmente, senão a gente vai atrasar bastante aqui o webinar. Tem como enviar modelo, apresentação para e-mail? Tem. Nós entraremos em contato depois que o webinar acabar, tá? Ok? E aí os gases, nitrogênio, argônio, gás carbônico, tá? Nós temos modelos específicos para nitrogênio, argônio, gás carbônico e para ar comprimido, tá ok? Nitrogênio, N2, argônio, gás carbônico, tá ok? Ar comprimido, normal aí do jeito que vocês, né? Segundo as classes que eu comentei com vocês, ar comprimido, aí vide classes, tá ok? Legal. Outra coisa, existe o modelo por inserção também, isso bem lembrado, né? Existe além do sensor, né? Eu comentei que aqui o sensor ele é instalado em série com a tubulação, mas também existem os modelos por inserção. Bom, se vocês tiverem mais perguntas, depois a gente pode conversar de uma outra, né? De forma privada, depois que a gente encerrar aqui o webinar, eu quero ir passar para a parte prática, senão a gente não vai ter tempo. Tá ok? Então, vamos lá que eu vou apresentar para vocês aqui a parte prática. Bom, esse é o software, né? Esse é o Smart Observer, tá ok? Então, existe uma configuração específica, essa configuração específica está aqui. Ela chama ALXXX Totalizer to Counter. dentro dessa configuração, a gente tem um arquivo de texto, tá? A gente tem um arquivo de texto, que se eu abrir esse arquivo de texto aqui, eu vou ter aqui, ó, um endereço IP, um endereço IP, que é o endereço IP do mestre IO-Link que eu estou utilizando, só para situar vocês, tá? Eu estou com um mestre IO-Link, aquele módulo, né? Que eu mostrei para vocês na apresentação. Eu tenho um sensor para vazão de ar comprimido, conectado a ele, tá? Com o cabo de rede ligado no meu computador. Simplesmente isso, tá? Meu computador aqui, ele está funcionando como servidor, né? O computador que está hospedando a solução. Então, a única coisa que eu faço aqui é dizer qual é o endereço IP do mestre IO-Link, quantas portas ele possui, tá? Quantas portas ele possui. Eu digo de quanto em quanto tempo que eu quero fazer a aquisição da informação e aonde está, né? Aonde que eu estou totalizando os valores. No caso aqui, porta número 1. Aqui eu digo qual que é a topologia que eu vou criar dentro do software para fazer o monitoramento. E aqui eu falo, né? Eu digo aqui onde é que está o meu... Aqui é basicamente onde é que está o meu servidor, né? Nesse caso, como é a mesma máquina, eu coloquei aqui localhost. Aqui você tem vários contadores. Você tem um contador por hora. Você tem um contador dia-calendário. Você tem um contador flexível para o dia, né? Flexível para o dia. Você tem o contador com base em turnos, né? Você tem o contador semana-calendário, semana-flexível, mês-calendário e mês-flexível. Então, nesse caso aqui, o que eu estou usando no meu sistema? Eu estou usando o meu contador flexível para o dia e eu estou usando o meu contador com base nos turnos. Então, eu coloquei aqui que eu tenho três turnos. O turno número 1, ele inicia às 6 e termina às 2 da tarde. O turno número 2 inicia às 2 e termina às 10 da noite. E o turno número 3, das 10 às 6, tá? O meu dia, ele não vai começar meia-noite, como é o dia-calendário, mas ele começa às 6 da manhã e termina às 6 da manhã do outro dia, que aí eu consigo varrer os três turnos, tá ok? Eu simplesmente ajusto isso, tá, pessoal? Aqui nesse arquivo de notas, de bloco de notas. Ajusto isso aqui, salvo, né? Fecho ele, tá? E simplesmente... Simplesmente coloco isso aqui para funcionar, tá? Abro essa configuração dentro do software aqui, do Line Recorder Agent, tá? Ele é parte integrante do pacote de instalação do Smart Observer. Dou um play aqui, ele começa a funcionar. Eu posso funcionar esse cara como serviço do Windows, né? Para não precisar ficar abrindo a ferramenta e pressionando esse botão de play. E aqui eu tenho toda a gestão do consumo de ar comprimido, né? Então, quer dizer, no segundo turno eu consumi 2 metros cúbicos. Hoje eu já consumi 1.30, né? Eu tô com o ventilador aqui, meu ventilador ligado na frente do medidor, porque se eu ficar soprando eu não vou conseguir ficar em pé por muito tempo. A minha vazão tá em torno de 1 metro cúbico hora, tá? E o meu consumo dia tá em 1.30, coincide com o consumo do turno, porque eu tô no primeiro turno, né? Começou o dia junto com o primeiro turno. Então, o consumo vai ser igual. À medida que eu vou avançando nos turnos, esse consumo diário vai aumentando e esse camarada aqui, ele encerra, passa para o segundo turno, passa para o terceiro turno. Se eu tiver uma queda, né? Eu vou simular aqui uma queda no valor de vazão, tá? Caiu o valor de vazão aqui, eu tenho um alarme de baixa vazão, eu posso receber um e-mail, né? Com base nesse alarme. Aqui eu tenho o diagnóstico do instrumento, isso via IO-Link eu consigo obter. Então, se o instrumento para de funcionar, se ele tem qualquer problema, ele sinaliza para mim. Parou de funcionar. E aqui eu tenho, né? Um sistema de navegação, eu posso clicar aqui, eu venho aqui na minha planta de produção e aí eu clico aqui na minha máquina e eu tenho aqui acesso a todas as informações. Eu tenho a parte aqui de alarmes, a parte aqui, por exemplo, de... Aqui eu estou vendo o quanto eu estou consumindo no dia e no turno, e nos turnos, então está aí, ok? Então esse é o... Aqui eu tenho a vazão, que eu acabei por diminuir a vazão aqui. Esse é o primeiro turno, né? Aqui, Shift 1, tá? Então, eu vou deixar isso aqui rodando ainda hoje. Basicamente, essa é a parte prática que eu queria mostrar para vocês. Como é simples você integrar. De uma certa forma, a IFM oferece tudo isso. Pacote completão. Hardware, software de monitoramento, software, você não precisa de treinamento, assim, precisa de treinamento, mas não precisa de um serviço de implantação de uma semana, nada disso. Você vê que é só abrir aquela configuração ali, ajustar os parâmetros e colocar para rodar. Talvez um dia ali de instalação, no máximo, e mais um dia para eu ensinar vocês aqui como operar o software, mas nada mirabolante. Então a IFM pode oferecer aí o pacote completo para vocês. É isso que eu queria mostrar. Eu agradeço a participação de todos, de cada um de vocês, do tempo que vocês dedicaram aqui a essa apresentação. E eu fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que participaram. E é isso aí. Vamos ver se tem aí para finalizar alguma pergunta. Edgar, a gente entra em contato depois, tá? Sobre a questão da tubulação a vácuo. Muito bom, parabéns, Cavur, muito bom. É isso aí. Então, eu queria agradecer a todos vocês e desejar um bom dia, um bom fim de semana. e fiquem em casa, né? Para não perder o costume. Um abraço, até mais e até logo. Um abraço, até logo.